Acabe com os seus medos de rejeição em menos de 5 minutos. Em diversas ocasiões nas nossas vidas, vai acontecer, e não dá pra fugir disso, que a gente vai se dar mal. Alguma coisa que a gente tentou, não vai dar certo. Seja um projeto novo no trabalho, um novo negócio, um novo flerte, um relacionamento, e gente, isso vale pra todo mundo. Até pros caras mais ricos, os esportistas mais bem sucedidos, todos eles tiveram algum tipo de fracasso enorme nas suas vidas até chegar no sucesso. Se você fizer uma lista das músicas de um artista famoso, que você é muito fã, você vai ver que tem um monte dessas músicas, provavelmente a grande maioria, que você nunca nem ouviu falar. Mas com certeza você vai lembrar dos maiores sucessos dele. E aí esses maiores sucessos, eles provavelmente nunca teriam acontecido se esse artista não tivesse tentado, errado, fracassado, criado música ruim mesmo, ou aquelas que ele não fizeram sucesso. E isso, se ele não tivesse repetido esses erros muitas vezes. Isso também se aplica pra mais outras áreas da nossa vida, inclusive pros relacionamentos. O fato é que você precisa estar pronta pros fracassos e pras decepções, porque no fundo eles são o caminho pro sucesso e pra felicidade, pra encontrar aquele cara certo. Pensa no dia que vai ser o top da sua relação amorosa, da sua vida amorosa. Digamos que esse dia é o seu casamento. Pensou? Você realmente acha que no dia do seu casamento, quando você estiver prestes a se unir pra sempre, com o amor da sua vida, que por um mísero segundo, você vai pensar naquele carinha que você saiu uma vez e nunca mais te ligou? E sei lá, nessa semana, se você sai e fala com um cara que é interessante, e esse cara acaba te esnobando, você acha que no dia do seu casamento, esse carinha, ele simplesmente vai ter alguma importância? Cara, provavelmente, tanto ele quanto todos os outros que já te rejeitaram, eles agora vão estar juntinhos na lata de lixo da sua história. Sério. Eu sei que a rejeição é muito dura no momento, na hora que ela acontece, mas acredita, quando você for rodar o filme da sua vida no futuro, esse povo todo não vai passar de mero figurante. Sem importância. O que você precisa fazer, então, é se arriscar um pouquinho, porque assim, você vai estar aumentando as oportunidades de que pessoas interessantes, e que essas sim, as que te merecem, possam entrar na sua vida. E aí, uma dessas pessoas pode vir a ser, sim, o ator principal do seu filme de amor. E é claro que ao se expor, várias dessas oportunidades, elas não vão dar em nada. Mas, se fechar por medo de rejeição, também diminui a chance de que você encontre o que você quer, o amor da sua vida. Eu vou repetir mais uma vez. Se você evitar as decepções por medo, você também está evitando o sucesso. Cara, cada não que você recebe, você precisa encarar isso com um um não a menos, na direção ao inevitável sim. E antes de eu terminar por aqui, eu quero deixar um presente para você reduzir ainda mais as chances de ser rejeitado, porque eu sei que é difícil. Já deve ter acontecido com você, de um cara com quem você está saindo, de repente, começar a sumir. Sabe que isso pode estar acontecendo por conta de pequenas coisas que você está fazendo e não está percebendo. Então, para descobrir o que você pode estar fazendo errado, clica no link na descrição aqui embaixo e você vai receber o ebook grátis, dos principais motivos, são 5, por que ele está desaparecendo. Eu sou o Davi e a gente se fala.